Oi meus amores, eu sou a Jéssica Dias do blog Cantinho Kawaii Show Gamers. O vídeo de hoje é G-Respont. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo explicando várias coisas junto com novidades. E nesse mesmo vídeo eu pedi para vocês deixarem perguntinhas sobre o que vocês queriam saber, eu na versão Sims, para o próximo G-Respont. Então, eu demorei um pouquinho para trazer esse vídeo, pois estou organizando vários vídeos da franquia T-Sims. Vocês me pedem muito mesmo para trazer a minha família também no T-Sims 13 e T-Sims 4. No momento já estou produzindo a minha família nos outros T-Sims. Enfim, sem mais enrolação, vamos começar. Primeira pergunta, por Oi Oi. Que legal, quando a sua sim nasceu? Ah, obrigada que tu gostou muito do vídeo. A minha data de nascimento é dia 21 de abril de 1991. É o mesmo dia do aniversário da minha criadora. Segunda pergunta, por Marcelo Gomes. Por que quis criar uma sim? Para quem não sabe, a minha primeira sim com perfil na época do Orkut foi a Julie Kimura, que foi de 2007 a 2010. Em 2010, até atualmente 2019, eu criei outras sims que sou eu. Sendo criada com a aparência da minha criadora. Ou tentei fazer, né? Tentei deixar o mais parecido possível. E quem viu as fotos realmente achou muito parecido. Tem algumas pessoas que também viram e na época nem sabia que era inspirada na minha própria criadora. Mas, voltando para a pergunta, criei uma sim feminina, pois me identifico mais. Mas já criei outros sims, mulheres e homens, que tem até fotos no meu perfil do Facebook. Porém, é mais para completar a história no jogo. Que é essa fotinho que está aparecendo agora para vocês. Terceira pergunta, por ED2. Uma pergunta, como foi a evolução da sua sim? Não sei em qual sentido tu se referiu. Como falei anteriormente, quando eu fiz essa sim atual, que é parecida com a minha criadora. Características, nome, aniversário e muito mais. Eu fiz pensando como mim mesmo, na vida real. Sendo que essa sim foi criada em abril de 2010. E desde então, não modifiquei nada na aparência. Como é inspirada na minha criadora. Quarta pergunta, por R Game. Como você conheceu seu marido? Conheci o Takashi na universidade em 2010. Eu era uma caloura de história e ele era um veterano. Estava no penúltimo semestre de design de games. Tinha uma disciplina obrigatória para todos os cursos, que é a história do mundo sims. E nessa disciplina eram vários cursos juntos, com em média 35 alunos. Na sala, a professora separou em grupos de 6 pessoas para fazer um trabalho. E nesse grupo estava eu, o Takashi, a Sayuri, que é a irmã do Takashi. O Yushiro, que é o marido da Sayuri. E um casal, o Eric e a Katarine. No decorrer do semestre, todos nós ficamos amigos e eu e o Taká mais próximo. Até que começamos a namorar no mesmo ano. No ano seguinte, em 2011, ele estava fazendo sua segunda graduação, mas agora era de fotografia. E sempre estávamos juntos. E nesse mesmo ano, ficamos noivos. E no ano seguinte, em 2012, casamos. E em 2016, tivemos nossos filhos gêmeos. A Selena Mayumi e o Pierre Kakashi. E no decorrer dos anos, também fui fazendo outras graduações. Hoje em dia, trabalho em uma escola em Sin City, como professor de História e Arqueologia. E um pouquinho também, sem esquecer, da Geografia. Além dos meus hobbies, que são a música e o blog. Já o Takashi abriu um estúdio de fotografia e trabalho como fotógrafo. Quinta pergunta, por Takashi Nakamura Wang. E aí, Guir, manda um salve, Aishiteru... Beijos, amor. Aishiteru TK Sexta. Outra pergunta do R-Game. Como que coloca capa no vídeo do Dailymotion? Para quem ainda não assistiu ao vídeo do canal, eu estou postando vídeos no YouTube e no Dailymotion. E as notificações eu passo na página, no Facebook e no blog. Então, R-Game. Pelo que eu sei, antigamente, tinha como colocar capa nos vídeos do Dailymotion. Mas agora eu não sei, pois para mim, não aparece. Eu já assisti canais no Dailymotion com capa, vídeos com mais de uma hora e tal. Porém, são canais grandes e famosos. O que acontece? Os direitos autorais é muito mais forte que no YouTube. Pelo que eu notei. No YouTube, pode postar vídeos do tamanho que tu quiser. Além de conseguir postar vídeos com copyright. Porém, daí tu perde a monetização. Já no Dailymotion, não. No máximo, vídeos de 60 minutos e com 3 gigas. Já não estiver enganada. E dependendo da música ou das imagens, o vídeo é retirado do ato, sem aviso. Em alguns vídeos mesmo, já aconteceu isso. O que eu fiz? Eu modifiquei um vídeo e legendei explicando que o link para assistir em outra plataforma estaria na descrição do vídeo. O que tu quer saber é sobre a capa e como eu faço. Não tem mistério. Pois quando estou editando o vídeo, no finalzinho eu coloco a imagem que é a capa que eu uso no YouTube. Assim que eu posto o vídeo no Dailymotion, tem uma opção que é usar moldura. Daí eu vou no vídeo e procuro a imagem ali, a partezinha certa da imagem. E no próprio vídeo. E prontinho. Daí eu seleciono lá, boto usar moldura e vai estar tudo bonitinho. Uma observação. Mas é uma curiosidade, pra quem não sabe. A sede do YouTube fica no continente americano. Mais especificamente na América do Norte, pelo estado de Yensey. Ou seja, nos Estados Unidos. Já a sede do Dailymotion fica no continente europeu, especificamente na França. No vídeo eu tinha perguntado algo se vocês te apanhariam que eu trouxesse gameplay da franqueta Sims, para o computador e de outros games. Pois faz muito tempo que vocês estão me pedindo para trazer o gameplay do T-Sims 3 e principalmente do T-Sims 4. Aqui no canal. E também da minha criadora. Vou trazer os gameplays, mas somente aqui no canal. Pois é o canal principal que é de games. O canal da minha criadora é mais para vlogs e tal. Estou me referindo no YouTube, que os dois canais são separados. Já no Dailymotion, os dois canais são juntos. Mas primeiro, estou organizando a minha família no jogo e falta fazer a casa. Espero que eu não tenha ficado um pouco confuso pra vocês. Agora, alguns comentários em relação às gameplays. Um comentário da Elisa. Jéssica, eu apoio as gameplays do T-Sims 4. Comentário da Carol Renata. Joga T-Sims 4 Free Fry. Free Fry eu não sei se eu vou trazer, tá gente? Mas com certeza o T-Sims 4 eu vou trazer sim. Não só o T-Sims 4, mas também a franquia, como eu já tinha falado anteriormente. E agora um comentário muito especial. Da criadora de conteúdos também de T-Sims. A Angela Star T-Sims. Oi Jéssica, vim pelo comentário da Carol no meu canal. Já me inscrevi, super like. Angela Star, muito obrigada mesmo. De coração, eu também sou uma inscrita sua. Adoro seus vídeos. Enorme beijo pra ti, fofa. E obrigada Carol por recomendar o canal. O apoio, comentários e curtidas que vocês me deixam. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, gente. E agradecida. Sem vocês, o canal não estaria crescendo. Vocês são nota mil, amores. Um enorme beijo a todos vocês, que sempre estão comigo. Antes de encerrar o vídeo, mais algumas coisinhas. Vocês me pedem muito onde eu baixei tal objeto. Gente, a maioria não lembra. Ou sites, ou estão fora do ar. Mas vários conteúdos personalizados é dos sites que estão no blog. Tem uma listinha com várias recomendações. Dê uma olhadinha. Como eu sempre falo. Vou garimpando sites. Quando eu vejo, nem sei onde eu parei. Porque daí eu entro num site, entro no outro. E assim, meu Deus, como é que eu parei aqui? De tanto site que eu vou entrando. E tem coisas que eu acabo achando lindos. Lindo mesmo. Ah, repetindo. Não faço packs, tá, amores? Pois eu, como criadora de conteúdo, não gostaria que alguma coisa minha estivesse em algum pack de alguém. Por isso, quando eu crio algo, por exemplo, lotes, eu deixo específico para quem quiser divulgar no seu próprio blog. E pode. Porém, o link para a da hoje tem que ser redirecionado para o meu blog, certo? Outra coisa. Antes que me pergunte sobre o lote que eu fiz naquele vídeo. O lote era de presente para mil inscritos. Porém, não estou aguentando de tanta ansiedade. O lote em breve estará disponível e terá vídeo e avisarei na página do Facebook. Quando tiver disponível. Por isso, é muito importante vocês curtirem a página lá. Que é Jessica Dias Games. Pois, qualquer imprevisto, eu aviso por lá. E também eu fico mais próxima de vocês, tá? Aqui no YouTube é só quando eu mais posto vídeo. E lá eu sempre, praticamente quase sempre eu estou lá. Então é mais fácil eu ter contato com vocês lá. O lote é enorme e todo mobiliado. Mas, assim que estiver disponível para download, deixarei os links dos criadores dos objetos como indicação. Pois, sem esses criadores de conteúdos personalizados, o lote não ficaria tão maravilhoso. Uma perguntinha para vocês. Deixem as respostas nos comentários do vídeo. Além da gameplay da franquia T-Simes, qual outro jogo vocês querem que eu traga para o canal? Esses jogos que eu estou falando são os que eu tenho instalado atualmente no meu computador. Que são esses que está aparecendo na tela para vocês. A lista com mais detalhes desses jogos, deixarei o link na descrição do vídeo. Esse link é que vai para o meu blog. E aguardem, em breve terá vídeos novos. Mais uma coisinha. No momento, os dias de vídeos são de toda terça e quinta, às 20 horas. E, eventualmente, em outros dias. Porém, ainda estou organizando novos dias e horários. Por isso, os vídeos estão saindo em outros dias. Mas, assim, não está tão organizado. A palavra de hoje é Jéssica Diaz Sins. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Além de seguir nas redes sociais. Um grande beijo a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho